Não é à toa que tens o nome de Queen Gata, tu tens tudo o que eu sempre quis Já tentei encontrar em outros olhares O problema é que é azul, eu só vejo em ti Isso não é só chato, confiação em mim Se a minha verdade, eu só põe teu pão Acho que isso tu podes notar Na próxima, tanto, fica atrapalhado Só te olhar no cabelo e encanto Linda até na forma de falar E eu sei, bem, quando eu não sou fácil de lidar Bem, mesmo assim continuas onde estás Bem, acho que não tem como te amar mais Fizeste de mim uma estrela Gratidão eterna Nunca quis melhor do que ela Pra mim tá perfeito A palavra só já não chega Pro talento 10 Fotos que inspiram minhas letras Tudo eu devo a ela Eu já nem penso Tu nunca mereces menos Tudo aquilo que quiseres, vou Vou dar o dobro sem poder, vou Eu vou embora mais sem medo Vamos aproveitar o que temos Eu não quero perder tempo Viver no arrependimento E se libero Por tudo aquilo que faz E se libero Por ser bonito e verdade E se libero Meu maior medo é que o faz Peço pra mim me aguas Desde a minha sonha normal E se libero Por toda a força que das E se libero Por toda aquilo que faz E se libero Não tem como não te amar Como tá obrigada a minha paz Por toda a força que me turnar